Fala alguma coisa, Rely? Fala alguma coisa aqui pra lá. Que Brasil que você quer pro futuro, Rely? Não dá pra tirar não? Mas assim, você olhando essa imagem panorâmica tão linda da Floresta Amazônica, uma das últimas reservas do estado de Rondônia, onde existem índios isolados e que estão sofrendo ataques de todas as bordas, o que você tem a dizer sobre isso? O Brasil que eu quero pro futuro é que isso aqui continue sendo preservado, né? Não só pros índios, mas pra toda a população do entorno que é beneficiada com essa proteção dessa terra indígena aqui. Sem contar que aqui é o berço das águas do estado de Rondônia, né? Os novos principais, as bacias de Rondônia, se formam aqui dentro dessa terra indígena aqui. Nasce aqui e se corre pras bordas, né? 18% da população de Rondônia é abastecida com água proveniente da terra indígena. Água potável. Beleza, então.